Muito bem, meu amigo, chegou o momento de falarmos de eleições 2024. Muito bem, chegou o momento de dar uma olhada na agenda dos candidatos à Prefeitura Municipal de Alto Garças para esta segunda-feira. Lembrando que aqui os dados são informados de acordo com a equipe de cada candidato. E aqui mencionamos também os nomes por ordem alfabética. A gente começa pela candidata do Republicanos, Angelita Amorim, que pela manhã realizou gravações. À tarde, a partir das 14 horas, realizará visitas no bairro Novo Horizonte. Pode me dar a imagem na tela toda, por gentileza? Às 15 horas, estará realizando visitas no bairro Mangueira. Às 16 às 17 horas, estará realizando visitas no bairro Boa Esperança. À noite, às 18 horas, estará realizando visitas no centro. Às 19 horas, realizará visitas no centro, na Avenida Tiradentes. Às 20 horas, realizará visitas no bairro Boa Esperança. Então, está aí para você a agenda da candidata Angelita Amorim. Já o candidato da coligação, juntos por Alto Garças, Júnior Pituxa, do Partido Liberal, pela manhã, realizou gravações no comitê e visitas pontuais. À tarde, realizará visitas pontuais. À noite, às 18 horas, realizará reunião no bairro Boa Esperança. Aí está para você a agenda de campanha dos candidatos à Prefeitura Municipal de Alto Garças.